Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves e essa é a playlist 100 questões para o Enem. Vamos à questão do dia. A questão de hoje é a questão número 80, foi retirada da prova do Enem de 2016 e o enunciado nos trouxe a seguinte pergunta. A thalidomida é um sedativo leve e foi muito utilizada no tratamento de náuseas comuns no início da gravidez. Quando foi lançada, era considerada segura para o uso de grávidas, sendo administrada como uma mistura racênica composta pelos seus dois enantiômeros R e S. Entretanto, não se sabia na época que o enantiômero S leva à má formação congênita, afetando principalmente o desenvolvimento normal dos braços e pernas do bebê. Temos então a referência bibliográfica e finalmente a pergunta. Essa malformação congênita ocorre porque esses enantiômeros, temos aqui algumas opções. Nessa tela você pode pausar e tentar fazer sozinho. Na próxima tela nós começamos a resolver juntos e vamos à próxima tela. Nessa tela destaquei alguns termos que nos mostram qual é o assunto envolvido. Primeiro termo, mistura racêmica. Mistura racêmica e enantiômeros são termos estudados quando estudamos isomeria ótica. Vamos entender com um pouco mais de calma o que significa essa mistura racêmica. A mistura racêmica é uma mistura equimolar, oticamente inativa. Equimolar significa com o mesmo tanto de mols. É uma mistura de moléculas que desviam a luz polarizada para a direita e para a esquerda. Então se eu tiver o mesmo tanto de moléculas que desviam a luz polarizada para a direita e moléculas que desviam a luz polarizada com o mesmo ângulo, mas agora para a esquerda, o desvio total é zero. Então a gente chama essa mistura de uma mistura inativa, oticamente inativa. E a pergunta foi, por que que ocorre essa malformação? O que que esses enantiômeros fazem? O que esse enantiômero que é o causador da malformação faz? A alternativa A sugere que eles reagem entre si. A alternativa B sugere que eles não podem ser separados. A alternativa C sugere que eles não estão presentes em partes iguais. Se é uma mistura racêmica, é uma mistura equimolar. Então com certeza não é uma alternativa C, mas vamos continuar a leitura. Letra D, interagem de maneiras distintas com o organismo. Letra E, são estruturas com diferentes grupos funcionais. Bom, a pergunta é, o que acontece de especial que causa essa malformação? O que explica essa malformação é porque um dos enantiômeros reage ou interage com o organismo de modo diferente. Aliás, os isômeros óticos, eles têm interação biológica diferente. As outras propriedades são iguais entre eles. A diferença entre os dois compostos óticamente ativos, o destrógeno e o levógeno, a diferença entre eles é que um deles interage de uma maneira com o organismo e o outro de uma outra maneira. Nesse remédio, a mistura era equimolar. A luz polarizada não era desviada, no entanto, a interação com o organismo de um isômero e do outro é uma interação diferente. No mapa mental de hoje, eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode calcular quantas misturas racêmicas são possíveis. Para a gente saber quantas misturas racêmicas são possíveis, mais uma vez eu vou usar uma fórmula muito próxima a cada do mapa mental anterior, que é essa, a fórmula é essa daqui, 2 elevado a n menos 1, onde n, mais uma vez, é o número de carbonos quirais. Então, se eu tiver um carbono quiral, 2 elevado a 1 menos 1. 1 menos 1 dá 0, 2 elevado a 0 dá 1. Então, se eu tiver um carbono quiral, eu tenho uma mistura racêmica possível. Se eu tiver dois carbonos quirais, faz a conta. 2 menos 1 dá 1, 2 elevado à primeira dá 2. Então, eu teria, possivelmente, duas misturas racêmicas quando eu tenho dois carbonos quirais. Então, a fórmula geral fica assim, 2 elevado a n menos 1, onde n é o número de carbonos quirais. E aí, eu sei quantas misturas racêmicas eu posso ter. Mistura racêmica, lembrando, é aquela mistura em que eu tenho o mesmo tanto em mols de substâncias que desviam para a direita e substâncias que desviam para a esquerda com o mesmo ângulo. Esse é o fim do mapa mental de hoje. Eu espero que esse mapa mental tenha contribuído para os seus estudos de química e orgânica. Se você acabou de chegar no canal, se inscreve, marca o sininho. Se você gostou desse vídeo, marca o joinha. Eu espero vocês para a questão de amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho